Olha o vale desse pouco que sobrou A quem não duvide, eu duvidei Eu me iludi, eu te amei, então perdi minha paz E desejei com muito tempo ser alguém que eu não sou Alimentando essa mentira com verdades iguais Há tantas outras que contaram e pouca gente notou Os corações se congelaram, mas ninguém percebeu E de repente foi vendido que não tinha preço Sem destino estávamos iguais Presos dentro de nós mesmos Sonhos reais, medos reais Somos reais, sonhos reais E fique esperto Sonhos reais, medos reais Somos reais, sonhos reais Somos reais Somos reais Somos reais Sãohos reais O que é isso?